Olá e bem-vindos a um breve tutorial sobre o Plágio e como podem evitar. Agora estamos na escola. Um sítio onde são dados vários trabalhos aos alunos e onde o Plágio é um caso real. Aqui temos um bom exemplo. Este aluno foi mandado por aquele professor para fazer um trabalho. Mas em vez de fazê-lo corretamente usou o trabalho de outro aluno. Isto é mal e às vezes os alunos são apanhados. Agora estamos na rua do seu dia-a-dia. Aqui temos mais um exemplo de Plágio. Este indivíduo está a vender DVDs piratas. Isto é ilegal e você pode ser apanhado pela polícia quer os faça ou quer os coma. E agora estamos no museu. Um lugar de obras-primas. Mas espera, o que é que ele está a fazer? Está a falsificar uma delas. Isto é um crime grave. E se for apanhar você pode ir para a prisão durante muitos anos. E agora estamos num concerto. E este homem roubou esta música daquele homem ali ao fundo. Estou tão triste. É roubou a minha música. Por isso lembra-te. Quando roubas ou fizesse dar um modelo legal de músicas, podes magoar os outros. Lembra-te. Sempre que querias uma marca, deves sempre registá-la. E quando usas uma, deves sempre dar crédito ao autor. E agora vou mostrar um caso real de Plágio. A invenção do telefone. O ano é 1876 e nós estamos no escritório de patentes. E ali está o verdadeiro inventor do telefone, Antonio Melchie. E atrás dele, temos o inventor que patenteou o telefone, Alexander Graham Bell. Para terminar o tutorial, vou apresentar alguns softwares para ajudar a produzir o Plágio. Obrigado pelo teu tempo. E lembra-te. Be safe!